E aí, gente, bom dia. Eu não sei em que estado com o meu cabelo, tá? Porque ontem eu só lavei e fui dormir. Mas eu decidi fazer esse vlog de um dia comigo, que foi um negócio que eu nunca tinha feito antes. Mas eu decidi fazer hoje um... Deixa eu acender a luz, né? Muito bem, deu pra ver que meu cabelo... Eu não quero entrar em detalhes sobre esse cabelo. Eu resolvi fazer esse vídeo que, ao invés de ser um vlog lendo algum livro ou um vlog da minha semana, vai ser um dia comigo. Então eu vou tentar gravar o máximo de coisas que eu faço no meu dia. Porque eu sei que nos meus vlogs eu só apareço aqui surtando com os livros, né? Então hoje eu vou tentar fazer algo diferente. E não somente isso, hoje eu vou fazer um date comigo mesma, porque hoje é sexta, né? E eu vou assistir, é assim que acaba no cinema. Vamos ver se eu como alguma coisinha por lá, dou uma passeada. Então eu vou levar vocês junto comigo também, porque isso já foi tópico aqui, né? Essa coisa de sair e conhecer outras pessoas e sair de casa sozinha e ter experiências sozinhas, individuais e etc. Então eu vou levar vocês nessa jornadinha de hoje comigo. E é isso. Agora eu vou, enfim, levantar, me trocar e etc. E a gente já conversa de novo. Muito bem, agora eu tô devidamente acordada. Eu vou ligar meu PC, porque eu preciso adiantar algumas coisas no trabalho. E também hoje vai sair as senhas para os autógrafos das autoras que vão estar na Bienal de São Paulo, né? E eu tô focando em pegar da Lynn Painter, porque por mais que ano passado eu tenha conseguido tirar uma foto com a minha mãe, eu não consegui a assinatura dela. Então eu quero tirar com a Lynn Painter e com a Hannah Nicole Mare, que é a de Assistente do Vilão. E também com a Brittany C. Cherry, se não me engano, essas que eu consigo lembrar que são a minha meta. Inclusive eu até anotei. Deixa eu ver. Ah, e tem a Abby Jimenez também, que eu comecei o livro dela justamente pra isso. Então também tem ela que eu quero pegar a assinatura. Então, vem aí, eu vou ficar já com o troço aberto. Não, e o detalhe é que de madrugada eu acordei ansiosa, achando que tinha algum macete pra conseguir a senha antes. Gente, maluca, completamente desmiolada. Inclusive meu cabelo hoje, eu tinha ido dormir só com o Livin que eu amassei. Só que tá vendo como ele não ondula tudo? Ele fica meio, tipo, sair da praia? Ele não fica ondulado bonito? Eu sinto que não tá bonito. Mas também porque minha franja tá feia. Eu acho que se ela tivesse arrumadinha, a gente teria outra questão. Mas ela não tá. Então, antes de ir pro cinema, eu vou fazer uma escova nela. Inclusive, fiquei muito fula da vida porque às 17 horas hoje vai abrir a assinatura. Vai abrir o coiso pra você pegar uma senha pra pegar o autógrafo da Abby Jimenez. Às 5 da tarde. O cinema que eu vou começa, sei lá, às 6, 6 e 20, por aí. Então eu vou ter que fazer... Tô correndo. Mas como tá sendo de hora por hora, eu vou precisar pegar agora às 9, daí às 10. Aí só às 4 e às 5. Então eu tenho tempo pra fazer bastante coisa. Tô ansiosa. Ai, foi! 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 Cadê? Limpenter, limpenter. Não quero o Felipe Neto. Hanna Nicole. Cadê a limpenter? Limpenter! Aaaaaaah! Tá! Ui! 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 Cacilda! Foi! Vou fazer as duas ao mesmo tempo. Ai, meu Deus! Tá. Nome. Ai, já deu pra travar, já. Que ódio! Eu simplesmente preenchi os meus dados, eu fiz tudo o que tinha que ser feito e ele não finalizou. E ele não finalizou a minha inscrição pra eu conseguir a minha senha. Eu tô a dois passos de surtar. Cara, passou meia hora e eu ainda não consegui. Eu sabia que ela tá nível Taylor Swift de caos. Eu sabia, mas... Não consegui as senhas. Eu fiquei com muito ódio. E deu toda aquela bagunça de... Que eles agora não tão mais fazendo o negócio das senhas. Quer dizer, vamos parar e vamos fazer depois? Eu não sei. Mas deu tempo de fazer as coisas que eu tinha pendentes hoje. Eu fiz questão de adiantar todos os trabalhos pro começo da semana, porque eu queria ter hoje pra mim, vamos dizer assim, pra poder ir no cinema e sem pressa, sabe? E é exatamente isso que eu vou fazer. Então agora eu vou tirar um cochilo, porque eu tô bem cansada. Eu não tô muito bem hoje. Eu não sei se é o clima e aí minha imunidade deu uma baixada. Eu não sei, mas eu vou tirar um cochilinho assim de meia horinha, só pra recuperar as energias. E aí o meu filme é às seis e meia, eu acho. Então eu acho que eu vou pro shopping antes, porque eu quero dar uma passeada, quero tomar um café bem garota, quero passar na Renner. Não cochilei. Pelo contrário, eu fiquei vendo vídeo do Ryan Reynolds e do Hugh Jackman comendo as linhas de frango apimentada. Eu cortei minha franja agora, que fazia um tempo que eu não mexia nela. E eu senti que eu já tava ficando incomodada. Eu peguei e passei a tesoura um pouco mais alta do que eu queria, mas logo ele vai abaixar e vai ficar mais baixa. Mas tô feliz, já botei meu cabelo numa trancinha pra ele dar uma definida melhor, que desde que eu acordei ele desdefiniu. E é isso, daqui a pouco eu vou me arrumar pra ir pro shopping. E é isso. Não é falado o suficiente sobre como é bom você colocar uma calça recém lavada, que ainda tá durinha, o jeans tá durinho ainda, é um outro negócio. Nossa, minha postura tá péssima. Então, a meta é ir com esse aqui, o cabelo solto, e com esse blazerzinho que eu roubei da minha avó. E eu não tô nem brincando, eu realmente roubei dela. Eu acho que eu tô entre de bota e de vans. Só que como eu acho que o blazer já é um pouco mais socialzinho, eu acho que o vans vai quebrar um pouco isso. Então eu vou começar a passar os rebocos na cara. Tônico. Hidratantinho. Basezinha. A minha é da BT Skin na cor F30, tá? Essa é uma das pouquíssimas bases que eu consegui encontrar, que cabe exatamente com o meu rosto e o meu colo, que é mais branquinho. As outras ou ficavam muito amareladas ou ficavam muito vermelhas e nunca dava certo. Então eu tô muito contente. E eu gosto bastante dessa base, gosto da textura, do acabamento. Olha isso. Obviamente agora eu tô sem blush, tô sem nada. Então, né, eu vou selar as minhas olheiras porque eu tenho umas dobrinhas bem aqui embaixo e acumula muito produto lá, se eu não selo. Então, muito bom envelhecer nessas horas. Não porque essa questão de ruga e etc, mas porque a gente passa a conhecer os nossos detalhes e aí a gente passa a fazer as coisas que combinam mais com a gente e que fazem mais sentido, sem pensar muito na opinião alheia, sabe? A gente já falou disso aqui antes. Blush. O meu é da Shiglan na cor Devoted. Eu sinto que falta mais, mas eu ainda vou passar o bronzer, então eu não vou... Não, eu vou passar mais. Mais aqui, assim. Eu sinto que desse lado ficou, mas falta um choro. Ok, assim. Em vídeo não parece, mas isso agora realmente faz sentido. Bronzer barra contorno. Eu nunca sei qual dos dois. Esse aqui é contorno, blush contorno, da Bruna Tavares. O meu é na cor Brown Sugar. Aí, uma coisa que eu sempre fiz errado, esse eu só aprendi a fazer depois de velha, é deixar sempre a mão na ponta do pincel, porque a aplicação fica mais leve. Tipo assim, você não pesa tanto a mão, sabe? Dizem que bronzer, bronzer é o blush agora, você tem que aplicar sempre bem na onde você passa em tese o blush. Que aí ele não vai deixar seu rosto cair, mas não sei também. A gente tem que fazer o que serve pra gente, entendeu? Amei. Agora pra gente matar aqui esse mesmo pincel do bronzer, porque eu tô com preguiça, vou pegar o mesmo pó que eu selei a minha olheira e vou selar aqui também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é pegar o bronzer e passar, tipo, pegar nesse mesmo pincel grandão aqui mesmo e fazer só. Mas assim, gente, bem pouquinho produto, quase nada. Vou começar aqui. Não. Só pra fazer uma sombrinha, tá vendo? Pouca coisa. Que é tão pouco produto que ele nem pega aqui embaixo em tese. Então, só pra dar uma profundidadezinha. Agora eu vou tentar fazer um negócio que eu nunca fiz antes, tá? Então se ficar ruim, a gente finge que nunca aconteceu, tá? A gente abafa. Eu vi muita gente fazendo o contorno do lábio com um lápis de sobrancelha ou lápis marrom. E eu tenho esse aqui, porque eu gosto muito de fazer delineado marrom com esse aqui. Só que eu nunca tinha tentado fazer na boca. Então eu vou tentar. E aí eu vou passar um gloss marromzinho por cima. Vamos ver se vai dar bom. Eu me sinto meio palhaça. Acho que dando uma esfumada... Ah, outra coisa. Olha só. Você quer o único gloss marrom que eu tenho? Que é o da Francine? Aquele choco não sei o quê? Que pinica a boca toda? Então, por ele ser marrom, eu acho que ele vai casar perfeitamente com esse troço. Porque se ficar bom isso aqui, vocês vão ter que me ver em todo vídeo com isso aqui. Mas eu não senti muita diferença, não. Não achei nada... Uau! Nossa, como fez a diferença de, tipo, contornar. Mas não fica feio, não. Agora a gente vai abrir uma máscara de cílios comigo, porque eu descobri que a maioria das minhas que eu tava usando tá vencidas. Vou ver essa aqui também, tá, mas... Enfim, ela tava fechada, então... Eu não devia estar passando rímel, porque esse aqui não é prova d'água. E eu vou chorar nesse filme. E uma coisa que eu gosto de fazer é passar embaixo. É um negócio que pra mim é... Eu sei que teve momentos na moda que isso foi e voltou, mas pra mim... Isso aqui veio uma vez e ficou. Amo. Eu acho que veio daqui e a maquiagem ficou muito melhor. Eu tô segurando o carregador porque ele tava carregando. Meu celular tava carregando, no caso. Agora, eu acho que... Milhões, né? Eu acho que aqui ficou muito marcado. Pronto. Hora da verdade. O que vocês acham? Assim, né? Na hora que vocês estiverem vendo isso, eu já provavelmente, né? Nem vou... Não vou estar mais perguntando isso, mas... Eu gosto. Ele é mais oversized. Agora vamos soltar esse cabelo pra ver como é que ficou. Ui! Vamos ver. Ok, eu gostei. Calma. Vamos ver se é assim, vocês vão enxergar melhor. Hã? Gostei. E aí, eu não queria ir de bolsa, porque eu não sou a pessoa mais de bolsa do mundo. Mas eu acho que vai ter que ser necessário pra esse momento. E aí eu vou com a minha menorzinha mesmo. É isso. E ela fica caindo. Ótimo. Então, só pra vocês terem o close um pouco melhor do resultado. Ficou assim. Tô levando o gloss na bolsa também. E é isso. Agora eu vou chamar um Uberzinho. E aí, tô em casa e chegaram comprinhas desse último surto da Amazon. Então eu falei, vou abrir isso enquanto eu falo com vocês sobre É Assim Que Acaba. Eu não chorei. Eu achei que eu ia chorar, mas eu não chorei. Mas tiveram cenas bem emocionantes. Eu acho que eu não chorei, porque eu já cheguei sabendo da história, porque eu li o livro. Mas esse foi um dos poucos raros casos em que eu preferi o filme do que o livro. A gente sabe que existe toda essa polêmica aí da Colin Hoover e dos livros dela. E eu acho que o que eles fizeram no filme foi justamente tirar a parte polêmica. Então, colocar personagens mais velhos. E, enfim, né? Assim, eu gostei muito. Eu gostei muito da Blake Lively. Eu gostei muito do ator que faz o Ryle. Apesar do tipo de personagem que ele tá interpretando, eu acho que ele foi muito fiel. E a gente xingou muito ele na sessão. A sessão, inclusive, tava cheia de gente que tinha lido a história. Eu fiquei bem surpresa. Conversei com duas meninas que estavam ali. Então, pra um date comigo mesma foi muito legal. Acabei não pegando o contato delas. Devia ter feito isso. Mas foi conversa de cinema de momento ali da hora. O ator que faz o Atlas. E eu acho que, por mais que o Atlas tenha uma participação nessa história, eu sinto que no filme o foco não foi ele. Ele foi mais o amigo pra dar apoio. E eu sinto que o que foi mudado em comparação com o livro foram justamente essas cenas em que o Atlas ganhava esse destaque que, na verdade, não era sobre ele, sim, sobre a Lily. Então, eu acho que o fato deles terem colocado a ótica toda do filme em torno da Lily e do que ela tava vivendo e de como que ela ia sair disso ficou mais centrado na história da Lily e não da Lily e do Atlas. O Atlas tava ali como um personagem coadjuvante da mesma forma que o Ryle tava. Obviamente que, né, em duas posições completamente diferentes. Mas eu gostei bastante. Então, eu já abri um dos livros porque vieram em duas caixas diferentes. E o primeiro é Enchanted to Meet You, da Maggie Cabot, que é a autora de Aria da Princesa. E tem referência à música da Taylor Swift, I was Enchanted to Meet You. Então, essa história aqui, ela é mais... É uma história de bruxinhas contemporâneas, vamos dizer assim. Bem no estilo, eu acho, né? Bem no estilo Maldição do Ex, etc. Só que eu nunca vi a Maggie Cabot escrevendo livro adulto. Eu não me lembro de nenhum livro dela adulto. Então, eu posso estar falando asneira, mas eu acho que esse aqui não vai ser adulto também, não. Eu acho que esse aqui vai ser um jovem adulto. Não sei, eu nem li a sinopse, tá? Esse foi um dos casos que, tipo assim, vai ser o meu primeiro contato com a autora. Eu não li o Diário da Princesa. Então, realmente, vai ser uma novidade. Pra ser bem sincera, eu não me lembro se eu li o Diário da Princesa ou não. Porque eu lembro de ter pego ele na sétima série. Sexta série. Aqui em Bragança também, na época que eu tava estudando numa escola. E eu lembro que ainda aquelas edições antigas de O Diário da Princesa, que tinham um coturno na capa. Aquelas edições. Mas, enfim. Os outros livros que eu comprei foi... Esse aqui eu já vi muita gente falando na internet. E eu nunca sei... Eu nunca soubeu por que ele não tava aqui no Brasil. É... E ele é até famosinho lá fora. Eu sempre vi no TikTok muito sobre ele. Que é A Million Kisses in Your Lifetime. Eu descobri que isso aqui é o livro 2 de uma série. Então, primeiro eu vou ter que ler no Kindle mesmo. Porque ele não tava... Acho que ele tava caro. Não entrou nesse surto de madrugada. Então, eu nem sei sobre o que que é. E eu acho... Eu tenho teorias de que isso aqui é um romance de faculdade. Não é algo que me apetece mais da mesma forma que fazia quando eu tava no ensino médio. Mas, espero gostar. Se não gostar, vai pra frente. Eu comprei o terceiro do spin-off de Caraval. Esse aqui é A Malação do Amor Verdadeiro. É o terceiro livro. Aí você pergunta, Caru, você tem o segundo? Não. O segundo tá em falta na Amazon. Eu tenho o primeiro e eu tenho o terceiro. Então, é... Enfim, vou tá lendo eventualmente. Mas eu quero ler Caraval antes. Eu sei que todo mundo fala que não é bom, mas eu não tô nem aí. E por último, mais ou menos importante, Foul... Foul Heart Huntsman. Nossa, nome estranho. Foul Heart Huntsman. Que é a sequência da série que deriva de prazeres violentos, tá? Eu não li o primeiro. Esse aqui é o segundo. Então, eu tenho o primeiro e o segundo já pra ler de uma vez. E eu gostei muito do universo da Chloe Gong. Então, eu fiz questão de pegar esse aqui. E ele saiu por, tipo, R$25. Inclusive, todos esses livros foram até R$25 o preço. R$25, R$30. Então, em comparação com o que eles custam normalmente, né? Mas, enfim. Esse foi o vlog. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de dor de cabeça. Eu acho que eu tava muito tensa por ter essa experiência de sair sozinha e etc. E eu fiquei justamente... Deu uma desassociada de vez em quando. Justamente por estar sozinha. Não saber muito bem como se portar. O que fazer. Então, eu me apoiei muito no celular nessas horas. Falando agora da experiência de uma forma geral. Eu dei uma passeada no shopping. Eu comprei roupa. Eu nem mostrei isso. Mas eu vou mostrar, inclusive. Vou mostrar. Vamos lá. Eu peguei as roupas. Eu fui da Renner e comprei um vestido e uma saia, tá? O vestido, ele é longo. E eu acho que se tiver no clima, um clima bom, perto da Bienal, eu vou usar ele. Porque ele é muito lindo. E ele tem uma tendinha aqui do lado. E eu achei ele maravilhoso. É muito difícil esse tipo de vestido ficar bem em mim. E a cor ficou muito bem também. Então, assim. Amei muito. Eu vou ver se eu coloco uma foto minha usando ele. E em segundo lugar foi essa saia com botões na frente. E aí, ela tem também uma fenda na frente. E eu tô muito nessa vibe. Eu sinto que isso aqui dá pra usar até no frio, se eu quiser. Com uma meia calça e um moletom por cima. Então, é uma saia longa. Ela vai até o pé. Ela não é midi. Ela não é cropped. Nada disso. Ela realmente vai até o pé. E eu achei muito bom. E isso aqui não foi barato não, tá? Isso aqui foi caro. Eu tô tipo assim, gente. Quando que a Renner começou a cobrar preço de Zara? Sabe? Mas, enfim. Foi um rolê comigo mesma. E eu gostei bastante, apesar de ter ficado meio tensa. E eu espero que com a prática isso melhore. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu, é assim que acaba. Conversa aqui comigo nos comentários. Porque eu tô curiosa pra saber o que você achou. Tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia comigo. Agora eu vou tirar minha maquiagem. Editar esse vídeo. E provavelmente dormir. Ou colocar alguma coisa repetida pra assistir aqui na TV. E é isso. Eu só não gravei nada na hora do filme. Porque eu tava segurando muita coisa na hora. Esse é o problema. O único ponto negativo que eu achei de sair sozinha foi justamente esse. Na hora que eu tava carregando uma pipoca, uma garrafona de coca, o celular com o ingresso pendurado aqui, a sacola com as coisas da Renner. E a minha bolsinha não foi algo que eu pude parar e gravar, sabe? Eu não teria coordenação motor o suficiente. Mas é isso. De resto, foi muito bom. E eu quero tentar trazer mais disso por aqui. Talvez, não sei. Vamos ver se vem aí. Não sei. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou de assim que acaba. Se você pegou essa promoção de livros da Amazon. Porque foi muito no surto. E é isso. Me beijo em vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.